Balneário Nascente Azul e Bonito Foi um dia maravilhoso Visitando as trilhas do Balneário Chegando no Mirante, bem na parte mais alta Onde você tem uma paisagem deslumbrante Nós encontramos uma luneta A luneta você consegue visualizar As estruturas do Balneário Nascente Azul Bem de perto Vale muito a pena a experiência E lá eu pratiquei uma experiência inusitada Gostei muito Foi tirar fotos exatamente do visor da luneta Ficou muito interessante Venham comigo para esse vídeo E aprecie mais essa novidade da Morente Global Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti